Então eu vou falar um negócio maneirista que aconteceu comigo depois do Natal. Fui jogar um fute-gospel. Quem não sabe o que é fute-gospel, é um futebol que é entre igrejas. Porque eu já fiz um texto sobre igreja. Calmou! Deus castiga-se e ri muito! Aí eu fiz um texto sobre igreja já, e aí eu falei assim, Kedney, tem um futebol lá na minha igreja, que vai ser inter-igrejas. Topa aí? Eu topo tudo. Falei, vamos. Era um futebol entre igrejas, era entre a APT Costal, o pessoal do Gritaria e tal, e a bola de neve. Que é os ex-bolconheiros, né? Eu falei, é a minha linha, eu vou. Porque eu grito e fumo um negócio, então eu vou. É o meu bonde, né? Porra, obrigado. Palma, palma até lá. Toma, aliviado. Aí cheguei lá, organizadão o negócio, organizadão. Tinha uniforme, o caralho. A APT Costal, o nome do time era Corinthians. É, que grita muito também, né? Brigão. Tinha até grito de guerra. Aqui tem um bando de louco, louco por ti, ó Cristo. Eita, porra, vamos lá. Aqueles que acham que é pouco, eu grito por ti, ó Cristo. Eu grito até ficar roco. Eu grito pra glorificar. Vamos, vamos, meu leão. Vamos, meu leão da tribo de Judá. Eu falei, porra, é pra aplaudir de pé, igreja. É, é bom. O outro time, o nome era Manto Verde, que era da Bola de Neve, né? E também tinha música. Eu vou orar pra esquecer meus problemas. Ora aí, irmão. O pessoal tranquilão. Aí eu falei, eu acho melhor ir pro Manto Verde. É mais a minha. Aí eu vou pro Manto Verde, o pessoal falou assim, olha, Cadney, sabe como é o esquema, né? Como é o teu nome? Eu falei, Cadney. Como é? Eu falei, Cadney. Ele falou assim, vou te chamar de Tales. Que bom que eles pegaram isso. Que bom que eles pegaram isso. Deus tá aqui, porra, hoje. Isso é uma de Tales. Eu falei, tá bom. Então, olha, você sabe, né? Não pode falar palavrão, né? Palavrão aqui é, tipo, falta. Eu falei, não, tudo tranquilo. Olha só. Aquele cara ali é o Marcelinho de Anjo. É o pastor. Do outro time. Não pode bater nele de forma alguma. Aí eu falei, tudo bem. Agora é o seguinte. Marca ele. Aí eu falei, mas logo ele, né? Ele joga bem? Ah, aquele ali é a glória. E falando em glória, evangélico, glória é vírgula, né? Tudo é glória. Aí eu fui marcar o Marcelinho, mas, porra, não podia bater nele, né? Aí o Marcelinho me jogava pra caramba o Marcelinho. O Marcelinho tribando todo mundo. E eu aqui tentando segurar ele. Ele me cortou e bateu. O goleiro pegou, como um anjo. O goleiro era Gabriel. O goleiro pegou. Aí veio o irmão. Reclamar comigo, né? Tales, glória. Vamos marcar, glória. Amém? Vai marcar? Amém? Aí eu falei, não, amém. Vou marcar. Começou o jogo. O jogo pegadão. Porque, apesar de ser um futebol na igreja, o pau come solto. Só no bate e no pastor. O resto apanha muito. E xingamento. E xingamento totalmente diferente. O cara saiu com a bola. Eu fui pegar ele. Ele me cortou. O cara, vamos marcar, né, ungido? Vamos lá, ungido, marcar? Vamos lá? Tá igual o Lázaro, não é? Tá morto o jogo? É isso mesmo? Vamos lá? Não vai marcar, não? Eu falei, eu vou, querido. Calmou, vamos lá. O jogo pegadão, pegadão, pegadão. Aí, meu irmão, o Marcelino da Glória jogava muito. Meu irmão, ele pegou uma bola, cortou pra direita, cortou pra esquerda, cortou pra lateral. Um cara pegou a bola, arrebatou na área. Ele arrebatou o goleiro, pô, como um anjo. Pessoal, glória a Deus. Glória a Deus. Tudo subterfúgio, né? Ninguém xingava nada. O jogo acabando já. Aí, último lance. Último lance. Aí, escanteio. Eu fui pra área, né? Pra defender. Era contra o meu time. E veio um cara desse tamanho aqui, ó. Fui, xiii. Tu vai pra onde, bonzão? Tu vai subir pra cabecear? Desse tamaninho? Ele falou assim, você é um homem de pouca fé. Eu vou subir o mais alto que eu puder. O cara cruzou, eu subi e errei a bola. Ele subiu atrás e, pô, o cabeceou. Romário é o nome dele. O baixinho meteu na cabeça. O pessoal, glória, glória, aleluia. Aí, eu falei, peraí, calma. Aí, eu falei assim, ô, querido. Pô, você fez o louco, ô, parabéns. Como é seu nome? Aí, ele falou, Zaqueu. Aí, eu falei, ah, porra, aquela música, né? É como o Zaqueu. Eu quero subir. O mais alto que eu puder. O final foi ruim, mas tudo bem? Muito obrigado. Eu tava aí tão bem, né, porra? Tava aí tão bem, né? Vocês são pecadores, vocês são pecadores, porra. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite.